O UniBH convidou a jornalista e escritora Cristiane Correia para um debate sobre seu livro, Sonho Grande, que já vendeu mais de 100 mil exemplares. A aula magna do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas deste semestre foi baseada em sonhos. Afinal, como diria o poeta, sonhar é viver. Em parceria com Sempre um Papo, o UniBH recebeu a jornalista especializada em negócios e gestão, Cristiane Correia. Ela é autora do livro Sonho Grande. Esse conhecimento me ajudou demais na hora de fazer o livro, porque eu conseguia entender o funcionamento das empresas e como lidar com executivos na hora de uma entrevista, como tirar o máximo de informação deles. Então, acho que esse conhecimento prévio me ajudou bastante. Todos os presentes se mostraram ansiosos para o início da palestra. Eu já conheço a história dos três, né? Os três que mudaram a economia no Brasil. Já li antes na época e fiquei sabendo do livro. Vim aí prestigiar a Cristiane e dê-la um autógrafo também e espero que ela decorra aí um pouco a respeito do assunto do livro. Conhecer um pouquinho mais da história desses três grandes líderes importantes para a gente. Eu atuo na área administrativa, sem dúvida, tenho eles como exemplo. E procuro aplicar no meu dia a dia um pouquinho desse aprendizado que ele traz aí para o nosso dia a dia nas empresas. O livro, que é um dos mais vendidos atualmente no país, conta a trajetória de sucesso de três grandes empresários brasileiros. Jorge Paulo Leman, Marcelo Teles e Beto Cicupira. Os três administram grandes empresas pelo mundo. Mas qual seria o segredo destes grandes empresários? O brasileiro tem um espírito empreendedor e a criatividade que é reconhecida em todo o mundo. Então, o brasileiro com esse espírito faz com que as pessoas cada vez mais queiram fomentar essa parte de querer conhecer, aprimorar, fazer algo novo nas organizações para querer inovar mesmo. Se eu tivesse descoberto tudo, eu estava rica, como eles, mas não é o caso. Eu acho que eles têm algumas coisas em comum. Eles são pessoas muito simples, muito disciplinadas e sabem muito o que eles querem fazer. Parece pouco, parece simples, mas a verdade é que não é. Muitas vezes eu, fazendo entrevistas em grandes empresas, quando eu estava na época da Exame, você via companhias ou executivos que não sabiam exatamente o que queriam fazer ou não tinham disciplina para fazer aquilo dia após dia. Cristiane deixou uma carreira de sucesso na revista Exame para se dedicar ao livro. Isso era um sonho grande? O Jorge Paulo Leman tem uma frase que ele repete toda hora, que é sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Portanto, vamos sonhar grande, né? Sim, esse era o meu sonho grande. Fazer esse livro era o meu sonho grande. Antes do livro, antes até de eu começar o livro, eu já sabia que esse seria o título, porque eu acho que é uma coisa que simboliza muito bem a cultura deles. E sim, eu realmente estou muito feliz porque eu saí de um emprego para fazer isso. Quer dizer, quando eu tomei essa decisão de sair, me chamavam de louca, agora estão me chamando de empreendedora. Depois desse sucesso todo, já tem muita gente planejando o futuro. Eu acredito que se a gente usar um pouco do que eles vêm propondo no livro, do que a Cristiane exemplificou, da história que eles utilizaram, se a gente usar um, dois cases ali, é capaz da gente mudar a nossa vida, mudar a nossa empresa e a partir daí mudar a economia no Brasil também. Depois do intervalo, muito mais novidades para você. Então, não saia daí! Tchau, tchau!